E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamers e hoje vamos de Buzz Simulator 18 Multiplayer. Galera, eu vou jogar com o Luan Ribeiro. Fala Luan! E aí pessoal, beleza? Voltamos aí com o Buzz Simulator 18. Ok, vamos jogar aqui galera na simulação. Luan Ribeiro, vamos jogar na moral, hein? Vamos jogar sem fazer barbeiragem hoje, hein? Vamos tentar, vamos tentar. Beleza, brother. Vambora pegar os passageiros que eles já estão aqui esperando já. Vamos então abrir a porta da esperança. Vamos lá então. Bora pegar aqui os passageiros. Cara, eu estou um tempinho sem jogar. Somos dois, eu também. Tomara que a gente não tenha esquecido de dar o troco. Ó, o meu é regular. Quantidade 1. Doze reais de troco. Beleza, brother. Eu já peguei aqui os passageiros aqui já. Já pode puxar ele. Galera, a gente vai aqui no comboio. Eu estou com esse busão aqui, cara. Está muito maneiro esse painel desse veco aqui. Está muito da hora. Vai para a esquerda aí, hein? Ih, é, cara. Estou na mão errada aí, está vendo? Ixi, tem um buraco aqui na frente, ó, Tom. Cara, esses buracos é que são... O maior vilão aqui do jogo. Sim. O que faz a gente perder dinheiro aqui é... Esses buracos. Mas vamos embora. Quase que eu esqueci que a gente dá certo. Cuidado para não atropelar ninguém aí, tá? Não. Não trezei, você atropelou, mano. Você matou o cara aí, mano. Acho que todo mundo que joga o Funcionator nas primeiras vezes faz isso, cara. Ah, é? Puta merda, dei um troco errado. Aí, ó, já começou... Cara, já começou, já, mano. Caralho, até agora eu estou tranquilão aqui. Pô, apertei o... Apertei os botãozinhos muito rápido ali, daí foi um troca mais, sim. Beleza, já posso ou já posso sair aqui? Eu também. Puxa. Eu já querendo passar marcha, já... É o costume de jogar barotrote. Sim. Ih, rapaz, que beleza. Já liguei. Ah, é o piloto automático, né? Não sei qual é o nome, mas ele não deixa eu passar da velocidade da pista. Ah, é o controlador de cruzeiro. É. Cuidado para não ir ao nosso cara. Ih, furei o sinal vermelho já. Fui atrás de você, brother. Aí, já pronto, começou. Mas eu passei no trade, eu não sei ver. Boa bola, então. Vamos embora que a gente vai ganhar ela. Vai dar certo. Esse aqui tem que virar com cuidado também, né, brother? Que é... Sim. Ah, eu tô usando aquele meu esquema, né? Pra... Ah, do... Aí, é bom pra caramba de fazer as coisas. Aquela paradinha lá de... De virar a cabeça, né? Sim, sim. Meu, ficou muito bom jogar a vez, hein, meu. Aí, eu olho pra cima, dá pra ver o espelho que tem ali em cima, sabe? Quando tem os passageiros entrando no ônibus. Ah, sim, mano. Vou comprar essa parada aí, depois eu preciso de uma outra webcam pra fazer isso. Sim. E aí, rapaz, tem uns buracos aí, hein, mano. Dá uma paradinha aí, brother. Rapidão. Sim. Pera aí, pera aí, rapidão. Deixa eu só... Calma aí. Deixa eu só dar uma baixada aqui no volume, galera. Eu acho que o volume aqui pra mim ainda tá alto ainda. O volume do motor de ônibus tá alto pra caramba. Deixa eu só baixar aqui. Que eu acho que a galera vai falar... Pô, Lua, tava alto aí o volume. Aí, agora sim. Agora ficou irado. Puxar? Guilherme, pode puxar, pode puxar. Ó, a velha que tá reclamando aqui no ônibus. Mas já, cara? O que você tá fazendo aí, barbeiragem aí? Nada. Ela reclamou que vai ter que trabalhar mais tarde. Ah. Não há luzes na cabine. Já começaram a reclamar da minha cabine. Nada a ver, cara. Eu quero dirigir assim, com a luz apagada. O Luan, não entrou quase ninguém no meu. Foi tudo pro teu. Cara, aqui, cara. Eles preferem o Luan, né? O Luan gay, né? O Luan gay, né? Ah, como assim? Eu também sou Luan, então. Dá uma bugada aí. Já pegou todo mundo? Já, já. Aqui tá tranquilão. Pode puxar. Quem tá assistindo, esqueci de falar isso, galera. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal. Caramba, eu vou ter que acender as luzes da cabine aqui, que a velha tá reclamando comigo aqui. Agora eu não sei aonde... Ah, liguei, 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 liguei. Caramba, quase que eu bato aqui em você. A velha aqui me enjoando, cara, pra ligar a luz da cabine. Beleza, liguei. Agora ela não vai me enjoar mais. Porque ela quer me ver melhor, né, cara? Porque eu sou muito bonito. Aí ela quer me ver melhor, né? Tá muito escuro. Só pode. É. Mas ela vai levar um susto depois. Vai morrer de fato. Eu queria ver o Jonas jogando também, cara. Cadê o Jonas? O Jonas só quer saber de VR, chat. É. Tá cheio. Aê, vamos lucrar, hein. E aí, garoto. Desculpa, eu parei mais ou menos aqui. Cara, eu não abro a porta do meio, porque tem gente que entra lá sem pagar, mano. Eu já reparei isso. Tem uns bonecos que vai lá pra trás e entra lá direto e não paga. E é na vida real também, cara. Na vida real, se você deixar a porta do meio a ver... A galera não paga, mano. A galera... Sim. A galera fica lá só de boa. Pra mim foi aqui, então. Calma aí, tô dando troco aqui. Aí, beleza. Agora, pode puxar. A galera... Agora... Não, pode falar, galera. Ah, na minha... Ó, claro, na verdade, tem um buraco à direita. Ai! Lá, agora na minha empresa aqui, eu abri o terminal. Eu só não fui nele ainda, mas agora já tem terminal pra mim ir aqui. Ah, pô, pra mim ainda não tem ainda. Acho que eu preciso terminar aquele objetivo lá. Acho que sim. Cara, os carros tão bugando pra mim aqui, cara. Sério? Tá. Tá parecendo que... Tipo, igual o teu ônibus aí, tá me papiscando, né? Tá meio... Ó. É, o... O online do Bus Simulator não é tão perfeito igual do... O aerotrug. É. Até que do aerotrug também fica dando umas falhas também, né? Dá os lags, mas não tão feios como esse. É, mas lá é mais pela internet da pessoa, né? Se a pessoa tem uma internet ruim, aí trava mesmo, né? É. Só que aqui, no nosso caso, a gente tem a mesma quantidade de internet, né? Então... Deve ser o jogo. Caraca, eu tô rodando a 40 FPS. Aí sim, eu tô rodando a 20. Deve cair pra 10 aí, né? Bom... Não, não. A galera que tiver aí, né? O jogo... Mano, pode aparecer aí, né? Qualquer dia... A gente sei que... De repente alguém tem o Bus... Se quiser jogar com a gente aí no comboio também, pode aparecer. Eu só quero ver como é que vai ficar cheio de ônibus. Vai dar um lag. Será que tem limite, né? Ah, eu acho que tinha lá, né? Quando a gente iniciou. Eu acho que só podia... 4, eu acho. É, aqui não pode ir mais de 10, não. Pô, cara, aí ficou muito massa com esse botão box aqui, que daí parece no ônibus mesmo, assim, o botão box ali, pra abrir as portas. Você tem que ir viajando aí, né? E vou assim, do ônibus. Calma aí, calma aí, que eu tô pegando aqui a galera aqui. Tô dando truco, né, quer dizer? Eu dei sorte, ninguém pediu truco. O E, quando o jogo fala que é feriado, aí tem bastante gente no ponto. Sim. Aí, zero. Pode puxar, hein? Chão. Cara, tem que tomar cuidado com os pedestres também. Ah, é. Os pedestres vêm igual uns lucas atravessando. Aí, você tem que parar e esperar. Sim. Cara, imagina jogando esse jogo com uma GTX 1080, cara. Boa, deve ser muito da hora. Vai ficar muito realista. Aí, sim. Só queria uma 1070. É, pra mim, a 1060 já vai servir. É, porque jogo de corrida, né, não pede, assim, muito... Sim. Jogo de corrida não pede muita configuração, né? Depende do jogo também. Vai pegar o Fórmula 1? Ah, não curto muito o Fórmula 1. Não, cara? Não. Eu gosto de ver, assim, mas de jogar eu não gosto muito. Gosta não, né? É que eu prefiro mais o... Eu prefiro correr com o GT3. Esses carros turismo. Ah, você não gosta de Fórmula 1. Pô, já terminamos, já? É, sim. Só deu uma passada no sinal vermelho. Não, é, rapaz. Caraca. Galera, essa, então, foi a nossa viagem aqui no Boa Simulator. Luan, deixa o salve aí pra galera, brother. Deixa aquele salve. Salve aí, pessoal. Deixa o like aí nos novos vídeos de Boa Simulator 18. Beleza. Comenta aí, fala aí se o Luan dirigiu bem aí, se ele não foi barbeiro aí, galera. Comenta aí. Valeu, galera. Obrigadão pela participação de vocês. Deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!